Uma brava de uma segunda-feira, eu pescando e o cara andando de avião. Aí fica ruim pra pescar né, a movimentação desse lugar aqui tá grande demais pra pescar aqui. Eu tô vindo pegar um salmão aqui ainda, pra variar né. Eu tô vindo pegar um salmão aqui. De jeito que meus peixes vão embora tudo, não tem jeito não. O salmão que eu tô vindo comer na sexta-feira da paixão tá difícil de encher ele né. Vai decolar mais não poxa? Vou pegar um salmão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.